Não Fique Com Inveja Não Fique Com Inveja Não Fique Com Inveja Não Fique Com Inveja Lembra Aquela Foto Que Mandei Aquele Dia Eu Tenho Certeza Não Saiu Da Sua Mente Você Me Falou Que Até Ficou Estarrecida E Agora Tô Querendo Te Mostrar Pessoalmente Novinha O Novinha Vai Madeira Vai Madeira Geral E As Alvinhas Do Atisabe Daí Estão Passando Mal Ela Manda Pra Mim Falta Fazendo Biquinho Mas Em Cinco Minutos Eu Tô Mostrando Os Peitinhos Mas Ela Sabe Bem Que Eu Quero Muito Mas Se Mostrou Um Pedacinho Vai Ter Que Mostrar O Novinha Vai Madeira Vai Madeira Geral Ela Manda Pra Mim Falta Fazendo Biquinho Mas Em Cinco Minutos Tô Mostrando Os Peitinhos Mas Ela Sabe Bem Que Eu Quero Muito Mas Se Mostrou Um Pedacinho Vai Ter Que Mostrar Geral E Ae Novinha Deixa De Ilusão E Vem Viver Realidade Comigo Porque Aqui A Filma É Rica